Salve rapaziê, aqui quem fala é o Augusto Oliveira, fundador da Batalha da Leste E o compilation de hoje é do Salvador O menino é bom, prata da casa, tá se destacando não só aqui, mas em outras batalhas também, certo? E se você quiser fazer parte do bonde, saber o que tá acontecendo na Leste, é só seguir nossas redes sociais Então aqui na descrição desse vídeo, com dois cliques, você já é nóis, tá ligado? Mas chega de falar e bora de compilation, toca! Perder faz parte da vida, rimar verdadeira, porque quando o Salvador perde pro cante, ele chora a semana inteira Eu perdi pro cante, mas depois ganhei no cante, uma coisa que é diferente de você Já você quando foi batalha pro cante, ficou com a forma de um mais decorado de SP Você tá ligado camarada, que eu já chego e te mata aqui agora Certo na banca, o assunto é funk, você toma até pitoco Aqui é facinho do romano, que eu tô matando, mas tô muito louco Certo na banca, sabe que agora eu chego na palhinha Levando essa Pikachu, você dá batalha e vai pra dançar da motinha Aê, você toma de tsunami? Mas hoje você não é perigoso Eu sou da plantiga, eu sou furacão, pois cada rima tomando um tornado muito nervoso Cala sua boca, você não é favela, fez o flow de funk Mas mó flowzinho, Nutella, se liga no papo moleque Já vou mandando, sabe que eu encaixo aqui na tabaque Ele tenta até rimar no funk, mas você é mundo, você não é mandrake Cala sua boca, tritão, mano não faz improvisação Sabe que eu tô te batendo, Salvador, que agora já tá até chavão Esse cara é um fusão, mano pra mim você não é campeão Tipo até funk, hoje eu passo por cima de você, acelerando o meu robôzão Cala sua boca, rima na agora você vira freguente Eu me esclanando, você tá pangando Quem em toda batalha fala, ai eu sou 1533 Sem maldade, camarada, não envolve Esse é o mesmo cara que paga de crime, mas não sabe ver o tempo do revonto Ao contrário, só falei que os cara lá pelo certo Sinceramente você é um retardado Tá testando artigo aí que você não conhece Fica falando, bosta, que é capaz de ser cobrado Tio, cala sua boca, meu amigo Sinceramente isso já irrita Pode perguntar nos quebrados ali em cima Quando lê na multidão, esse papai nos incita Cala sua boca, ei Cala sua boca, você usa a barra barreta Tá torre de frita, ali tem dose de malandrão Alguém avisa pra esse cara Sinceramente essa inteligência Hoje eu tô mandrake, mas repabelado Não é aparência Eu já fui emo, já fui ronqueiro Sinceramente você demorduela Mas sou favela do duta Não pela minha roupa Mas sim porque eu moro dentro da favela Na saga cê arruma problema Cê é macho, mas é pouco Devia chamar a Ravena Eita, porra Fala pra mim, cê deve tá tirando Falou até da Ravena Pra mim cê tá moscando Chama a Ravena, ela é uma boa oponente É melhor que essa bosta que tá aqui na minha frente Sinceramente, acho melhor você voltar Até porque na... Mentiroso ainda sem noção Não ajudei na correria Já te trovei até mesmo no vagão Caralho, mesmo cê presta atenção É fácil hoje, sem história Só me empagar de aceitação Me trovou lá no vagão Não entendi porra nenhuma Sinceramente, você é fraca Agora se acostuma Não sei qual que é a maconha que cê fuma O guardinha também me tromba lá E não ajuda em coisa nenhuma É que não me sei esquentado Mas eu sou a Marielle Tá ligado que o talento aqui é velho Mas não sei a roboteta Tipo a Marielle, eu não vou pro ML Vou juntar com meus irmãos de pele Que não na gaveta Nessa caparata Cê não tá entendendo Mas cê tá ligado Eu faço baixo de verdade Você disse que cê é morador Pelo amor Mas cê não tá fazendo Repite de verdade Calma, mano Você que é rimando Nessa pista Pra você todo mundo é polícia Cê é morador Cê sou eu É um falso moralista Ele falou que ele é Marielle E você falhou nas ILA Agora que você pisou E fez a sua rima Cê é Marielle Cala sua boca Esse espaço de falar É das mina Você tá tirando camarada Sinceramente Presta atenção Eu não falo que eu sou solto Eu faço minha correnia Por isso eu falo Seu salvador, irmão É das mina Não, é de todo mundo Que é treca É de todo mundo Mano que tá dentro da quebrada Como que cê fala Que é das mina Porque Sem várias mina Mano Eu sempre até da Agatha Cê não tá entendendo Mano É irmão de pele Mas cê tá ligado Que cê é inteligente Como disse o Koi O dedo errado Na urna é uma bala E o inocente Não é problema só das mina Ele não entendeu Sabe por que você não é favela Quando você falar pela mina Você tá tampando a boca A voz dela Cala sua boca Você não é alto Ele me viu antes Só que era inusitado Eu tava começando Cê tá mal acostumado Me bateu no passado Eu achei engraçado A história se repetiu Mas eu mudei o resultado Entendeu? Então nós vai continuar Rima na sua caratuta Eu vou disparar Até porque cê não aguenta o baque Nenhum momento eu te desmereci Eu só fiz um ataque Ele se esquece tudo Esquece o que eu faço Se foi cê quer parente Eu pago de Zulu e dou um abraço Já era É assim que a gente vai continuando Aê Fruta rima Eu já vou disparando Até pode decorar Do mago céu Mas chorão Encerra o mago Salvador Quando perde Fica cabisbaixo Ei Bob Posso contar a mão de novo? Mas essa rima aí É de Yonky Ele é outro MC Me mandou numa batalha Lá em 30 segundos Eu pensei que o Mike Decorou para o Thiago Mas depois eu descobri Que decora Para todo mundo Me chama até de decorado Você sabe Salvador Eu não pago de simpatia Mas quando você está perdendo Só manda na rima Da geladeira vazia A geladeira vazia Isso aí é todo dia Mas cê sabe que o Mike Do sistema é fantoge Eu falo lá da geladeira vazia Enquanto o que você faz é Eu falei Não falei Não é só dentro de casa É fora também Ano passado O Salvador foi para o Espírito Santo E bagunçou a cena lá Certo? A gente também separou Algumas rimas Dele nessa viagem E o bagulho está sinistro Continua de olho Porrada Entende que manda agora Destrua sua caminhada O Cronos é vesgo E olha É trapulado Cê tá falando de mim Ou do seu dente Encavalado Eu não acho que você é o Gael Mano, sem moda de você é o escroto Olha você e o Gael Um mais feio do que o outro Mas você tá animando Meu mano Cê quer que eu continue te espancando Você falou que eu decorei Pra vir aqui na roda E chegar te atacando Nossa, eu vim de São Paulo Decorei rima pra esse MC Mano, se toca truta Eu nem sabia quem você era Até eu chegar aqui Mano, isso daqui resolve Com um aparelho Essa cara, como que resolve? Pera, tem Como resolver? Sabe por que, com certeza? Agora eu vou te bater Tem sim Como resolver Tem sim Como resolver Esse olho torto dele Vou fazer o seguinte Vou emprestar minha juju pra você Se quiser com ela É com certeza Eu colei e perdi para a sua panela A cara não quer levar o pau Quer falar de repetitividade Sua única me sinta de cara É assim que chegou duas vezes Na final do tritadual Anima em brasa Sabe por que eu vou te mostrando Que eu já vou cortando suas asas Ô vagabundo Essa porra não é faixa de gás Eu te ganhei aqui Panela Cê tá desmerecendo a sua casa Panela Também você veio até relembrar Agora você pereceu Eu falei que ele me ganhou Bodei a cabeça no lugar Traduzindo Tu se fudeu Vou explicar o que acontece Ele é chacota Tipo que o MC Que culpa a plateia Por sua derrota Mas o seguinte tudo Eu te explico Eu não reclamo de MC Que tem panela Quando o MC tem panela Eu vejo o rimo triplo Caramba Mano Por isso agora é verdade É tudo improviso Freestyle é livre Disparo poesia Isso é freestyle Deixa eu te falar Isso daqui é prático irmão Mas eu sou um cara muito esperto Sempre disparando minha informação Mano Cara sua boca Vou te matrando mano Eu que sou a justiça Nossa Isso é freestyle Eu sei o que é freestyle Agora cê quer ensinar o padre a rezar a missa Tô vendo que eu vou ter que rimar o triplo Pra poder te ganhar no ataque truta Você sabe eu não sou Deus Só que com certeza você quer reparar no meu tente Batalhando agora eu vou tirar os seus Você tá ligado que pra mim cê é um retardado Tô te achando estranho Um você olha pra boca do adversário No outro cê fica imaginando como o César é pelado Você tá ligado que agora eu vou te bater Não quero nem saber que é você Cê sabe que agora com certeza isso é pra entender Esse mano aqui tá achando que o rap é piada Isso daqui não é desfile Mano Pra mim cê é um palhaço Nós que é realidade Se cê quer contar piada vai pro Danilo Gentili O Salvador arrepiando dentro e fora de casa Tá ligado Todo esse corre e destaque Os olhares começaram a se voltar pra ele Quando ele dominou a batalha da aldeia Ser um dos primeiros manos da zona leste A conquistar seu espaço Essa batalha Não é só foda pra ele pessoalmente Mas pra todos os moleque da quebrada A leste venceu junto Então a gente separou alguns vídeos dele Na batalha da aldeia Se liga O momento que eu me concentro Pego todo o meu pensamento Vou para o centro da roda de rima Eu sei que tudo que eu faço não é pica de tempo Faço meu freestyle Mano animo o baile Sem mudar de truta Você é comum Para começar Vale te lembrar Que não tá empatado Tá dois a um Fechou? Começando com a parada Sinceramente meu truta Você sabe que eu sou verdadeiro Na verdade dois a um é o caralho Que esse um que você ganhou Nem fui eu no terceiro Eu tô não aqui na rima Sinceramente meu truta Pra mim tá estranho Pode me encarar Olha bem na minha retina Eu não me assusto com rima Muito menos com o tamanho Eu não me assusto com rima Sinceramente meu truta Pode se desenrola Mas sabe que quando eu tô rimando Você pode avisar Que eu sou uma doque É o professor da sua escola Ele tá falando Uma pequena pussy boy Mano não dá na leste Na verdade quando você começa a ganhar fama Você se rendeu para as pussy cat Mano eu já tô ligado Porque pra mim você aqui é um escroto É Dá pra vir por essa surra Vê se você aprende a montar Na rota dos outros Ela fez uma rima e acha que me deu uma surra Você tá ligado que eu já vou a mil Não vem falar de mina Até porque pra mim vale mais uma sereia No meu barco que der espiranha no rio Caralho Segui vou rimando Ela até falou Que nós tava gaguejando Você sabe meu mano que eu sigo Faz os seis meses que eu não batalho É que vou 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 vocês é ruim pra caralho Esse mano é fã do Jafar e idade do Paco Playboy Você sabe que sua dupla fez uma disco pro seu herói Agora eu descobri quem que é o boca de pelo O saco do seu rival tá na boca do seu parceiro Ele até falou do Guinho Pode crer Rima no mal Ela te larga E bota de pelo Vai ser você Tá ligado Ele já foi o melhor de São Paulo Sinceramente meu total o talento é alto Esqueça aqui Eu não sou Guinho Fala de novo eu te bato no palco Já deve tá me tirando Sabe o seu hype? Agora na bater eu já tô mal Os cara não grita pra ela Porque essa minazinha surpreende Só grita pra ela Porque ela é baixinha e fofinha E é branca É o rostinho que vende Ai Você tem que entender isso Tá ligado Vê se desaparece Ô menininha Igual o Thiaguinho Você vai perder a graça quando você cresce Mas sua bateria não é com ela Tuta Você tá ligado Que agora pra mim você é iludido Ela perde porque ela é o rostinho que vende Você perde porque você é o rostinho que é vendido É o que tem pra hoje família Se você assistiu o vídeo até o final Muito obrigado E saiba que você tem a obrigação legal Moral Estadual Federal Municipal E internacional De se inscrever no canal Certo? Também clicar no sininho Pra receber as notificações De quando a gente posta vídeo E dá aquele like Dá aquela comentada Sempre que movimenta aí a nossa vida Certo? Muito obrigado Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON